That's it! It's a woman's world! Saiyane da calafor! Barul! Ai, 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 chega direito Ai, 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 chega com jeito Não me faz fugir Não antecibe o fim Ai, 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 se não é jeito Ai, 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 cuidar do peito Não vai se iludir É melhor resistir Meu não é bem mais difícil que o sim Se vai de trem eu vou te ser feliz Se vai de trem eu vou te ser feliz Meu coração sabe o que é bom pra mim Ai, 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 aoI, ai, aoI, ai, ah Ai, 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 ai Se vai e ter de trem eu vou te ser feliz Ai, 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 se não der tempo Ai, 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 cuidar do peito Não vai se iludir É melhor resistir Se grita a mão